Oi gente bom dia para todos vocês nosso canal do Kawaii Facebook galera hoje eu estou aqui no cemitério de Santa Cruz Itapajé eu sou meio curioso gente né e conversando com um colega meu a gente onde nós estamos hospedado segundo ele galera esse cemitério é um cemitério tão assombrado que você nem imagina é há relatos de todas as pessoas que passam aqui que escutam um gemido um gemido no caso isso não tem hora é quase toda hora ó a porta tá me achando sozinho lá ó ó e olha aí gente ó caraca velho chegou eu tô arrepiado ó velho e oi 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 e agora dá para mim entrar ali eu vou ter que entrar e minha cinegrafa está aqui filmando aqui para filmar cara é bizarro velho como eu tô arrepiado todo velho bizarro 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 galera isso aqui é uma capela antiga ninguém sabe nem quando foi que foi feita essa capela cemitério a galera sabe e aí e aí e aí o galera não é fácil não vai completar entrar e o que ó a capela ninguém sabe quando é que O carro já foi feito, certo? Ó, você vê que a porta se mexe lá sozinho, ó... Ó, vou pedir para a minha série, para você mostrar a porta. Ó, 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 ó... A porta se mexendo não, ó, ó, ó... Ó meu nome, esse negativo. Oi, 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 oi... A senegada está com medo também, me vendo aqui. Vou pedir para ela vir bem devagarzinho. Você viu que a gente estava aqui, ó... A gente citou o clipe, galera. É verídico, é real de fato, verdadeiro. A porta se mexeu, galera. A porta se mexeu. Olha aí, olha, olha. A porta se mexeu, como se fosse alguém, olha. Olha a batida, eita, pô. Vamos sentar, vamos sentar, vamos sentar. Eita, pô. Eita, velho. Tem alguém aí? Deixa eu pegar aqui o negócio aqui. Tem alguém aí? Caraca, velho. É um lamento. Gente, bizarro, bizarro. Gente, o lamento é... Vamos, 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 vamos. Galera, nós vamos... Galera, nós vamos só ver aqui se para esse... Eu acho que vai parar agora. Vamos lá. Vamos lá, vamos filmando. Só ver se para. Vamos ver se tem alguém aqui. Eu acredito que não tem ninguém, não. Vamos ver aqui. Eita, poxa. Que é bem pra ali. Minha cinegrafa fica bem aqui, que eu... Que eu vou só dar uma verificada se tem alguém aqui, viu? Aí a minha cinegrafa fica aqui. Qualquer coisa eu chamo. Caramba. Tem alguém aí? Vou puxar aqui o negócio aqui. Parece que tem alguém aqui. Caraca, velho. É bizarro, gente. Gente, vocês tem que ver. É bizarro, é bizarro o negócio aqui. É bizarro, é bizarro. É bizarro, é bizarro. Mas, gente... Nós vamos... Nós vamos entrar. Nós vamos entrar. Já estamos aqui bem pertinho. A minha cinegrafa fica bem aí assim. Que ninguém sabe se pode ser uma bizarro. Ou alguém que está aqui, viu? Vou puxar aqui o negócio aqui. Vou dar uma olhada aqui. A cinegrafa fica bem aí assim. Que ninguém sabe se pode ser uma bizarro. Fica... Vou puxar aqui o negócio aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Rapaz. Vamos caçar aqui. Vamos entrar agora aqui. Vem, minha cinegrafa. Tem mais eu aqui, mano? Tem alguém aqui? Caraca, velho. Era nessa porta aqui, mano. Acende o flecha. Tem como acender o flecha aí? Gente, olha. Pensa o cérebro por trás aqui, olha. Um cara aqui, olha. Tu é doido, velho. Vamos direto. É pra cá. Vamos caçar aqui. Vamos caçar aqui. Já chegou pra cá. Vamos caçar aqui. Vamos olhar aqui. Vamos caçar aqui. Vamos caçar aqui. Vamos caçar aqui. Vamos caçar aqui. Pode vir. Caraca, velho. Não tem ninguém, não. Já mudou, já mudou. Já mudou. Tá pra essa banda coisa que pode, mano. Olha aqui. O gêmeo vem aqui. O gêmeo vem aqui acima. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Cadê? Caraca. Agora vamos entrar aqui a capela pra não encerrar o vídeo, né? Vamos entrar a capela pra não encerrar o vídeo. Olha aqui. Aí muito é que ele chega a aceitar a pera. É bizarro mesmo. Viu? Não tem nada. Minha cegra pista sabe alguma coisa? Vamos caíbora. Pode parar o vídeo aqui que eu tô... Eu tô no meio de... Eu ia doido é bizarro. Pode fechar, pode fechar. Vamos caíbora. Vamos caíbora. Vamos caíbora. Vamos caíbora.